A Receita Federal vai apertar o cerco na fiscalização das importações de calçados. A ideia é evitar a entrada irregular desses produtos no país que prejudica a indústria nacional. É a operação Passos Largos que começa na próxima segunda-feira. A medida pretende proteger a indústria nacional de calçados que sofreu uma forte desaceleração nos últimos meses por causa do crescimento das importações irregulares no Brasil. Esse convênio se refere à ajuda na correta identificação e classificação das mercadorias, capacitação dos servidores da Receita para melhor identificar esses produtos e elaboração de estatísticas. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, nos 11 primeiros meses deste ano, o Brasil importou cerca de 400 milhões de dólares em calçados, valor 34% maior do que no mesmo período do ano passado. Mas muitos desses produtos acabam entrando de forma clandestina no país. No ano de 2010, as estatísticas da China reportam exportações para o Brasil de 38 milhões de pares e as estatísticas do Brasil reportam importações de 9 milhões de pares de calçados chineses apenas. Quase 30 milhões de pares chineses saíram de lá e não chegaram aqui. Pelo menos não chegaram com a certidão de nascimento original. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de calçados. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, por causa do grande aumento das importações, em apenas um trimestre, foram fechadas 42 mil vagas, ou seja, 13% das vagas que existiam no terceiro trimestre de 2008. O Brasil é o terceiro trimestre de 2008.